Fala aí galera, beleza? HP aqui de novo com vocês a mais uma Gameplay. E mano, olha que insano essa máquina de matar aqui no Dead Rising 3, mano. Quem gosta de jogos de zumbi aí, eu acho que você vai gostar bastante. Vamos tentar com essa doida aqui. Eita, velho. Calma aí, velho. Não tá pegando. Eita, eita, rapaz. Mano, que isso. Toma aí, ó. Atirar. É todo mundo aí, velho. Se você é inscrito fora do canal, já vai dropando aquele like, velho. Inscreva-se, não esqueça de compartilhar. Que ajuda bastante o canal, beleza? Olha o meu carro todo sangrentado, velho. Sai da frente, moleque. Explode, explode, explode. Ih, rapaz. Cara, vamos tentar quebrar esse portão aqui. Ou não também, né? Vamos tentar passar por aqui. Caraca, velho. Meu carro vai quebrar, mano. Cortei a mulher ali. Pessoal, eu tô meio perdido aqui, velho. Vou sair passando em cima de todo mundo aqui mesmo. Não se esqueça de estar ativando o sino, viu, pessoal? Pra vocês estarem recebendo novas atualizações de jogos no canal aqui. Mano, não é aqui, velho. Caramba, velho. Onde é, mano? Vi, rapaz. É zumbi demais, velho. Olha. Que isso, velho. É muito zumbi, velho. Tem dúvida aqui. Onde que a gente tem que ir, mano? Caraca, velho. Olha isso! Ah, é aqui, velho. Eu acho que é aqui, né? Virar ali, né? Dana morreu. Azar o da Dana, entendeu? A gente tá tentando fugir aqui, velho. Ih, rapaz. É zumbi demais. Uhul! Docinho, gostei disso. Só um pouco mais longe. Eu preciso sair daqui logo, pô. Uhul! A gente vai matar zumbi aqui, viagem. Pessoal, tem alguns sobreviventes aí, né? Não vou mexer com eles agora, porque senão a gameplay vai ficar muito grande, mano. Ih, rapaz. A doida se lascou ali já. Tenta furar todo mundo aqui, ó. Toma. Olha o tanto de zumbi aqui, mano. Será que o carro vai aguentar? Corta todo mundo aí. Vamos cortar. Ih! Ih, rapaz. Ui, velho. Corre, velho. Vambora, vambora, gente. Vambora. Corre, gente. Pera aí, deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui. Não, deixa pra lá. Ixi, mentira. Ah, meu Deus. Ih, não sei não, mulher. Vem cá, vambora. Pega a minha katana aqui. Aí, ó. Fura todo mundo, bicho. Corta todo mundo, moleque. Essa katana aqui é brava. Aqui, gente. O carro aqui. Entra aqui, gente. Vambora, 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 vambora. Corre, Ana. Corre, Ana. Anda, Ana. Vambora, gente. Toma, sai daqui. Caramba, velho. A Ana não quer... Não tem jeito, não. Quer a pé mesmo. Vambora. Vamos embora. Fura ele. Pula aqui. Isso. Pula aqui. Vambora. A gente tá quase chegando na área de quarentena ali, velho. Tá tranquilo. Ele tá com o marchete aqui. Que isso, velho. Aqui, os policial aqui já se lascou aqui, ó. Olha só. O que é isso? Como é que eu pego isso? Pera aí. Aí. Ih, isso aqui é um negócio que dá choque, velho. Vamos testar. Isso. Fura ela. Fura o maluco aqui. Fura esse maluco doido aí. Eu tô aí. Toma. Cabeça de merda. Nós é ruim mesmo. Nós aqui furam mesmo. Não tô vendo isso. Isso não tá acontecendo. É. O que que foi, tia? O que que foi, tia? O que que tá acontecendo aqui? Vamos abrir isso aqui. O que que tá acontecendo aqui, velho? Oi. Ih, rapaz. Já fudeu ele. Eu acho que dá pra dizer que a coisa é bem pior do que a gente pensava. Com certeza. Olha o skinhead aí. Ih, rapaz. Hora de rodar. Hora de matar. Então vai me matar então, viado. Toma aí, ó. Vambora, meu filho. Ih, rapaz. Nos motoqueiros, tá? Ih. Ih, tá jogando ele. Cuidado, mano. Caramba, velho. Como é que eu vou acertar eles? Deixa eu pegar vocês aqui e tal. Vem cá, vem cá. Olha só. Toma aí. Toma. Vai, vai. Mexe comigo agora aí, ó. Nossa, aqui é embrasado. Mexe comigo aí agora. Toma aí, ó. Furar, acesse tudo aqui, ó. Toma. Você também, você também. Vai sair não. Toma. Meu Deus, vai explodir, vai explodir. Uso, velho. Ih, o maluco não morre não, velho. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Entra, entra. Ixi, tá dando errado. Tá dando errado. Vai explodir, vai explodindo. Vai explodir essa bosta. Toma aí, toma. Fura. Vou furar. Ih, rapaz. Vai me matar. Vamos tentar achar outro carro aqui, galera. Véio, tem outro carro ali, velho. Vambora, vambora, vambora. Ó, aqui o motoqueiro todo doido, velho. Que isso? Aí. Aí, pega, pega, pega. Vai ficar jogando bomba aí agora, viado. Caraca, velho. Esse carro é ruim demais. Miserável. Miserável. Ah, se lascou mais um ali. Velho, eles destroem o carro muito fácil. E se você não bater com o impacto neles, não bora também, não. Ih, rapaz. Mas o que aconteceu, velho? Ó. Ah, rapaz. E agora, velho? É isso aí. Tá encrencado, rapaz. Cadê a moto do zumbi? Agora é a moto do zumbi, hein, bicho? Agora é a moto embrasada, hein? É isso aí. Agora você tá morto. Lá vem o chefe. Meu Deus do céu. Que isso? Ih, rapaz. Olha isso, mano. O que temos aqui? Carne fresca? Esqui-head louco, mano. O que é, rapazes, é ou não é um banquete? Nenhum exército. Nenhuma polícia. Nada na cidade para interferir. Que isso, velho? Só a gente? Ha, ha, ha. Em... Nossa ilha particular. Acho que a gente devia se acalmar, cara. Ih, velho. Tá pancada nele agora, ô. Ih, eu não vou... Como é que eu vou enfrentar isso, meu Deus do céu? Me dá uma dica aí. Me dá uma dica. Tem que fazer o quê? Ah, será que eu tenho que fazer ele bater nos tanques aqui, velho? Nos... Barril de gasolina? Será isso? Ih, rapaz. Cuidado. Use o fogo ou explosivos contra um líder da gangue. Fogo ou explosivo? Não fogo. Vem cá, vamos tentar fazer ele bater aqui. Vem cá, ô arrombado. Cá, arrombado. Ixi, velho. Ih, velho. Faleci. Aí, velho. Toma aí. Já meti o busto. Já arregacei ela ali. Explodiu lá em algum lugar ali, velho. Cuidado, velho. Cadê ele, mano? Ele vem nervoso ali, velho. Cuidado. Ixi, velho. Toma esse copetado aí, ó. Ui! Toma aí, Molotov, vagabundo. Ué, Molotov não arranca não, velho. Vem, Molotov não arranca não, hein. Toma aí, ó. Toma aí, ó, panacão. Vai, babaca. Vou mostrar pra você agora. Mostrar pra você agora como é que vai fazer. Vou te mostrar agora. Pula! Vem agora, vem, ô, seu doido. Doente metal. Vou mostrar pra você. Toma aí, ó. Então, galera, depois de usar um bocado de salgadinho aqui, esse vagabundo vai morrer, hein. Vou matar ele. Ih, isso. Aprendi agora como é que eu vou enfrentar esse safado aqui. Ele vai morrer. Ele vai morrer. O cara tá mexendo o saco aqui, mano. Que isso? Difícil pra ca... Olha só, a mãe é essa, ó. Veio. Rolou. Isso! Toma aí, ó. Isso, rola. Rola de novo. Isso. Ih, rapaz. Tem que ir rolando ali igual um louco, velho. Pode vir, pode vir. Aí, ó. Viu, rapaz? Toma aí, ó. Vai! Mexe comigo aqui! Mexe comigo aqui, que o bicho aqui é grosso. Morre! Você vai morrer, sabia? Vai sofrer e vai morrer. Você só vai sair daqui em um caixão. Ih, rapaz. Pega o molotov e isso... Isso! Que lindo, velho. Que lindo. Gostei demais. Ai, meu Deus. É claro. Tá todo cagado, olha lá. O maluco tá todo cagado, velho. Ela se matou o que? Você matou. Talvez tivesse mais alguma coisa que eu pudesse fazer. Não. Você tinha que fazer isso. Ele ia matar a gente. Ou pior. Nick, me escuta. Temos que sair da cidade. É fugir ou morrer. A gente vai fazer o que tiver que fazer. É isso aí! Isso aí, velho. Vambora. Vamos. Vamos embora. Vamos. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa nova gameplay aqui. Quem estiver gostando dos vídeos, pode falar nos comentários aí. Dá like. Se inscrever. Que vocês ajudam bastante o canal. Obrigado a todos que assistiram e até uma próxima.